Cerca de 10 mil crianças participaram neste domingo do Legal é Ser Criança, ação social do Instituto Assistência Social da Bahia, IASBA. É um projeto que tem como objetivo a interação com as crianças dos bairros de Camarçari, principalmente a inclusão social, e conta com voluntários, colaboradores e parceiros. O evento beneficia as crianças com entregas de brinquedos, guloseimas, hot dogs, pipocas, apresentações teatrais, dança e pintura. Legal é Ser Criança, é isso que vocês estão vendo. O projeto é realizado por nós, hoje conduzido pelo IASBA, Helenilda Borges que administra o projeto. A gente só tem que agradecer a Deus que a festa está colocada para as crianças de Camarçari. e eu tenho que agradecer muito. Obrigado a todos e se divirtam, porque esse é o legal de Ser Criança. Vire Criança você também. Deus abençoe a todos. Estamos muito felizes. Temos só que agradecer, primeiramente, ao nosso maravilhoso Deus por esse projeto. Senhor Deus, obrigado e obrigado a todas as pessoas que contribuíram para o nosso Legal é Ser Criança acontecer. Você vai ansiçando comigo Se eu faço tanto me deixe feliz Você vai ansiçando comigo Obrigado.